Hoje estamos aqui na Forneiria Original com esse casal maravilhoso Elias, Ivan, como é o canal de vocês? We Abord! E hoje eles convidaram a gente pra vir aqui no Forneiria Original pra conhecer a pizza, a gente já conhece, né, Bey? Já! Mas bora lá! Vê como vai ser essa noite com esse casal maravilhoso! Bora encher o bucho! Partiu! A Forneiria Original é de longe uma das melhores franquias de pizza do Brasil. Ela tem 45 unidades espalhadas pelo país e a única unidade presencial que tem no Brasil inteiro fica aqui em Recife. Ela fica localizada no bairro das Graças, num casarão de 1939 e tem uma decoração bem rústica, romântica e intimista. E pra começar pedimos o forneirito, que é tipo um calzone e pedimos com recheio de burrata, rúcula e tomate seco. Ela é uma entrada bem servida e como estávamos em seis, foi perfeita pra dividir entre nós. E quando saem vários blogueiros de comida é assim, o garçom fica perdido com tanto celular e tanta luz na cara dele. Coitado, mas ele foi super gentil com a gente e teve toda a paciência do mundo. Tá na hora, né? Hummm! Muito recheada! Hummm! Esse tomatinho tá sensacional! Meu Deus! Muito bom, velho! Prova! Prova! Tem um momento! E aí? Tá bem recheada? É! Ó! Dá uma espereirinha, dá aquela espereirinha. Ó aquele queijudo. Búcula. Tu nem gosta, né? Tem um queijinho. Exato. Hummm! Ó o queijinho. Aquelas cenas. E pra acompanhar uma pizza, nada melhor do que um vinho pra harmonizar. A gente pediu esse vinho branco seco, que tava delicioso. E foi na verdade a escolha de Ivan e Elias, e eles arrasaram na escolha. E combinou demais. Você viu a forma de pegar assim, ó? Não foi o meu caso nesse dia, mas pra quem acha que a gente bebe muito, saibam que às vezes a gente só faz o close pro vídeo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui vocês vão ver a realidade por trás dos reviews perfeitos que vocês veem por aí. Nem que eu tenha que expor meus amigos pra isso, até porque eu só faço close de verdade. Tô sabendo, vai. E pra começar os trabalhos, chegou a primeira pizza. E a nossa escolha foi a de marguerita com alho laminado, que é uma das minhas favoritas da forneria. E a nossa segunda escolha foi a pizza metade calabresa e metade salame apimentado. Ela tá brilhando. Tá brilhando. É gordura. Que isso mesmo? Gordura. Essa é calabresa, né? É metade, metade. Metade e a outra alimente. Essa aqui é de... A de camarão. Eu vou aproveitar pra isso. Eu vou dizer pra vocês. E tomou lactase pra isso, né? Eu tomei lactase pra pensar que não tava bem ruim. E a minha pizza tem borda de... Eu acho que é catupiry. Não. O que me diz? O que me diz? Tem provolone e essa linguiça aqui é... Acho que é uma linguiça apimentada. É uma pizza nova. Se eu não me engano, é a borda que era apimentada, não? Ou é a linguiça que é apimentada? Eu vou fazer outra. É salame. É salame, não. Muito bom. É salame apimentado. É isso. E depois da pizza de calabresa, de salame e a de marguerita, finalizamos com a pizza metade camarão com aliporó e metade camarão com catupiry. Pra mim, uma das melhores qualidades da pizza da forneria é que além da massa ser super leve e deliciosa, elas são muito bem recheadas e eles só usam recheio de qualidade. E se você assistiu até aqui, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Você acabou de descobrir a melhor pizza doce do planeta. Já fui em muitas pizzarias, mas nunca vi uma que tivesse tantos sabores como a forneria. Tanto de pizzas doces como salgadas. E a gente já provou vários sabores, inclusive das doces, mas nenhuma pra mim supera a de banana com chocolate branco caramelizado. É, sem dúvidas, de longe a melhor pizza que eu já provei na minha vida. É muito, muito, muito boa. Vocês não têm noção. Se você gosta de banana e de chocolate branco, não deixem de provar. É surreal de boa. A banana fica bem molinha, parecendo um doce de banana. E o chocolate branco carameliza e fica com a crostinha crocante que minha gente só provando pra entender. Já manda esse vídeo pra quem ama pizza e aproveita que a forneira original tá em todo o Brasil. E provavelmente tem um delivery aí, pertinho de você. Se gostou dessa dica, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se eu gostou dessa dica, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.